Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus patos É que eu faço parecer fácil Agora terminado, prateado Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet Sai do porto e só para na costa do mapa Já deixei a nossa espera, um amacerate Vários, dólar, vários euros e vários quilatos Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet Sai do porto e só para na costa do mapa Já deixei a nossa espera, um amacerate Vários, dólar, vários euros e vários quilatos Tanto em alto mar, olha o tubarão Na sua pice bico, do mergulhadão A mais de 100 no jet, eu e ele é flec É lente de mergulho, é minha Juliette E na garupa do jet, vou da minha 300 Só linda, balança, baby, câmera, lenta Na garupa do jet ou da minha 300 Só linda, balança, baby, câmera, lenta Abelina, régua Trajadão Chuva de pepeca Calvadão Fecha o copo dela Embrasada no baile de Copaná Tô na teleira e no jet, 300 por hora Tô vou dar um papo e ela vem agora Na mão Vermelina Norte Voura Qualquer Ai, ai Aqui a parte só que dói um pouquinho Tá 她 aqui20 é doida Aqui Não, você é doida Você deu mais? Não, não bate com essa mão aqui não Não dá pra bater não É dor Naoa, tem que ir pra ver se você sente alguma coisa �w Ela Tô Ape qui Essaoura Deixa eu apertar aqui então, calma aí Não, 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 não Ô doutora, ô doutora, ô doutora Calma aí, calma aí, garoto Ô doutora, pelo amor, velho, não Não, eu tô fazendo esse recap Passou o tempo e tal, até melhorou um pouquinho assim Mas tá doendo ainda, não posso ficar fazendo isso não, velho Acho que tá de boa, acho que tá de boa, entendeu? Tá bom então, viu? Eu vou, eu vou chamar o doutor que tem a coisa aqui Pra eu te explicar como é que tá a tua... Meu quadro? É, o teu quadro Beleza, beleza Cuidado, não vai cair, garoto, pelo amor de Deus Eu sou ruim das pernas? Vai que eu tô assistindo as pernas, né? É, pelo amor de Deus, né, cara Pelo amor de Deus Não, velho, não viu nada, não viu nada Nossa, mano, minhas pernas tá fracas Mano Que isso Velho, na moral, velho Ah, eu quero ir embora desse lugar, cara Cansei de comer gelatina já Eu não quero caber gelatina não, né, doutor O quê? Ô, e aí, doutor Beleza, rapaz Beleza, beleza, ô, doutor E aí, ô Ô, rapaz, você não deve estar na cama, não? É Vou atender o teu cliente Então O cliente, oxe Então É... Não, então, doutor Acho que eu já tô melhor Consegui até levantar já, entendeu? Eu não caí nem nada Cuidado É, mas tem que tomar cuidado aí Porque vai dar um problema na sua coluna Só as coisas aí, sabe? Ah, certo Ah, espinha e tal Eu tô sentindo bastante tudo aqui Então, você teve uma batida muito forte aí, né? Com certeza Se for muito forte aí, você pode ter alguma sequela ainda Ó, doutor É, tipo assim Não que me preocupe, assim, sabe? Mas é que eu tô sentindo uma dor Só sabia que Nessa parte palmeável aqui, sabe? Aquela parte meio estralável É... O cox? Não, não, não Nessa parte não, doutor É uma parte mais... Mais... Como eu posso dizer? Uma parte mais privada, assim, né? É uma parte... É, então, ó Na privada, pô O cox aí que... Não, então Não, mas é um pouquinho mais abaixo, assim Mas, tipo Bem naquele local, assim Bem que... É... O anel? É... Ô, doutor Pera lá, doutor Oi? Não quero falar assim também não, né? Mas, é É naquele local lá, doutor Onde... O sol não... O sol não bate? Não, o anel É, então Então Tá doendo pra caramba, doutor Parece que... Sei lá, né? Parece que... Sei lá, doutor Sei não Eu não sei de nada Não Vocês não andando mexendo aqui não, né? Não, não, não Não, não Não, não Para-choque traseiro não mexeram em nada Não, não Não Não, tá bom Tá bom, porque... É... Então, é... Então, é... É... A gente tava falando mesmo? É, não Só o B2, só o B2 E aí, o meu quadro, o meu quadro Como que tá? Quanto eu posso ter alta, doutor? rapaz... Que conta que você já, né? Como você tá em pé aí Né? E talvez só as... Os plaquetas aqui tá tudo bem Firme forte ó Pum, pum Dá pra correr uma maratona, doutor Um, um, um É... Me exagera no mínimo noooohhh ooooh oúoh Eu esconderei, Samo. Aqui, aqui, fez fotinho aqui. Fiquei não feito, fez fotinho. Não, não. Deixa eu ver. Ué, Samo. Ah, tirou a faixa, Samo. Tirei, mano. Tirei aí, mano. Deixa eu ver, velho. E o seu cabelo? Não, não. Tô bem, tô bem, tô bem, mano. Cortou baixinho o seu cabelo? Deixa, olha pra mim, viado. É, filho, degradê, pô. Degradê? É, pô. Tu viu lá, te mostrei, mas tem um degradê? Pera aí, rapidão. Já falo, já falo com vocês. Então, doutor... É, então... Cê acha que na média de eu ter alta? Eu posso ter alta hoje? Eu... É, já já tá... É... Rapaz, desliga a luz aí que tá refletindo aqui, viu? Refletindo o quê? Escondi, escondi e já era. Eu vou devolver boné, não. É... Não... Deu boné, deu boné, deu boné. Deu boné. Que que é isso, Samo? Que que é isso? Ai, doutor. Ai, tô tendo na barriga, doutor. Ai, doutor. Ai, doutor. Ai, na barriga. Pera aí, rapaz. Respira, 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 respira. Ai, doutor. Nossa, que dor na barriga é essa, doutor? Respira, respira. Vai, respira aí. Ô, doutor. Não me enfia pra ele aí, doutor. Pra eu desligar aqui, doutor. Pra ele dele. Fica matar essa praga. Não pra ele. Não tá nem aparelho nenhum, não. Ai, doutor. Pega uma aí. Que cabeça de ovo da beijica. Ô, doutor. Ai, doutor. Essa dor na barriga. Não posso dar risada. Respira, respira, respira. Respira, vai, ó. Respira e inspira. Calma. Isso. Senão... Vamos lá, né? Olha aqui, então. Olha aqui, ó. Ai. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Que foi? Ai, 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 ai. A minha cabeça. Ai, ai. Pera aí, pera aí, pera aí. Ô, doutor. Ô, doutor. Sai daqui. Sai daqui. Obrigado. Ô, doutor. Ô, doutor. Então, hoje eu posso sair já? Posso ter alta? Já, já. Tá bem. Agora é só você trocar de roupa. Pegar suas coisas. E... Nossa, eu ia embora desse lugar. Eu cansei, mano. Enchi o... A barriga de gelatina hoje. Pode ser que tá doendo. Eu acho que só comi gelatina aqui, doutor. É, pode ser isso também. Ai, cara. Ai, pera. Então eu vou... O senhor é... O senhor é... O senhor é pai dele? Oxe. Tá doido, rapaz. Tá doido, rapaz. Não. Eu sou novo, rapaz. Eu sou novo. Desculpa, desculpa. Só aparece, só aparece. Só aparece pela cara. Né? Né? O bichinho tá ficando meio acabadinho. Tá ficando meio acabadinho. Tá certo. Ô, é que você tem que ficar de repouso? O que você tem que fazer? Mano. Rapaz, é verdade, verdade. Tinha esquecido. É, você não ficar... Esforço nenhum na perna, sabe? Por enquanto. Esforço nenhum na perna? Não, mas eu não vou correr não. Eu tava brigando, tava brigando. Não, não. É questão assim, tipo de dirigir essas coisas por conta da presa. Ai, rapaz. Poxa, dirigir, doutor? Tá dirigindo? Sim, sim. Ah, tá de brincadeira. Você não pode esforçar muito a perna, por enquanto, né? Tem tempinho ainda. Uhum. É... E evitar, né? O máximo de pancada, tanto na parte das costas e no quadril, assim. E na cabeça também, viu? Nossa, velho. Que droga, cara. Nossa, nem dirigir. Nossa, doutor. Aí é osso, cara. Agora ferrou, hein, mano. Não sei, você faz algum tipo de esporte na... Não, eu fazia automobilismo, mas como é que eu não tô fazendo, não? Eu só precisava ir de carro pra faculdade mesmo, sabe? Ah, é. Sim, sim, então... Você solta pipa também, né, mano? Acho que não vai poder soltar pipa, não. É, pode não, pode não. Pode também não. Bater carioquinha, essas de bicanda, não. É o quê, velho? E agora o moleque lá na rua de baixo, lá o Marquinho, vai cortar meus peixão tudo. Mas tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Eu não vou fazer esporte. Então, e outro negócio que eu ia falar também... O quê? É... É evitar isso, sabe? Ao máximo é... É coisa assim, né? Tipo, de comida muito forte, por enquanto, por causa do medicamento aí. Ah, não. Velhando, velhando. Bebida, né? Bebida, não pode. Bebida. Não, só caixa é sério, não. Só o Sam. E também, tomar muito cuidado aí. Caso voltar algum médico aí, algum médico só tá entrando aqui no hospital. Ah, fechou, fechou então, doutor. Então eu vou pegar minhas roupas lá, pra poder meter o pé, velho. Ah, certo. Eu não aguento mais aqui já, velho. Brigadão, viu, doutor? Brigadão por tudo aí, cara. Mas é isso, velho. E aí, TJ? Não, mas... Aí, TJ, vou pegar... Aí, ele tá parecendo um rolô, né, velho? Ah, eu tô com o CC aqui, hein? Tô com o CC aqui, mano. Peraí, rapidinho, na moral. Peraí, rapidinho, na moral. Passa aí, passa aí. Que foi, rapaz? Passe aí embaixo do braço, passe aí embaixo do braço. Não, não, não. Tô daí, rapaz, viu? Mano, se liga, escorregador de... Na navalha! Escorregador de piolho. Porra! Até o... Até o... O médico morreu. Ele tem a minha carreca, ele tá te zoando. Eu não tenho bola com você também, não. Mano, na moral. Olha a cabeça desse cara, que ela tá passando lustramóveis na cabeça, velho. Pelo menos, se eu nunca fiquei aqui numa carreira de roda. Porra. Ih, rapaz, pegou pesado agora, hein? Pegou pesado, pegou... Ele vai pegar suas roupas ou você vai lá direto? Não, eu me senti ofendido por esse cara agora. Eu quero bater nele também agora. Não, mas eu vou lá pegar rapidão, ó. Sorte a dele que eu não posso fazer esforço, velho. Deixa eu pegar aqui rapidão. Vamos lá, velho. Coloquei minha roupa aqui já. É, rapaz, tá uma dorzinha aqui nas costas. E uma... Na parte apalpável, que o sol não bate. E, mano, mas tá suave, velho. Ó, a sorte do Simon, velho. Que eu não posso bater, não posso fazer esforço, tá ligado? Se não, se o moleque tava ferrado na minha... Cadê os caras? Tá lá fora, será já? Foi lá? E... Aí. Mancada, mancada. Mancada, mancada. Mancada, mancada. Não, não vou passar. Tá maluco, rapaz. Passar a cabeça nesse bagulhinho. Pera, que nem aquele vídeo, que nem aquele vídeo. Peraí, peraí. Tá maluco, rapaz. Peraí, peraí. Tá maluco. Pô, não vou... Não, não, não. Pô! Ai, 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 ai. Cabeça te rolou. Ai, dois sicodes. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Tá com essas paradas ainda, velho. Rapaz, onde ele bateu agora, nem cabelo nasce mais. Vai ficar um furo aqui, velho. Ai, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, minha mão tá estralou, velho. Nossa, valeu, valeu, valeu. Mano, ouça... Não, rapidinho. Deixa eu ver isso aqui, sabe? Deixa eu ver a sua cabeça aqui, cara. Não, não, não. Mano, você tá parecendo um ritmo, viado. Só vai vir aqui, meu. Apaga, seu parceiro. Apaga, seu parceiro. Apaga, seu parceiro. Agora só faltou um Dodge Charge. Olha lá, eu tô... Ai, ai, eu tô nele. Ó, rapaz, eu quero saber o que tá com o meu carro. É, eu pego mesmo, hein. E aí, não pode bater em mim? Safada. É, você aproveita, né? Você aproveita. Aqui, ó, aqui, ó. Eu posso te bater. Olha. Ah, vagabundo. O pneu tá barato, né? É, tá barato. Nossa, mano, eu vou matar... Mata ele por mim, TJ. Mata ele por mim. Vambora, mano. É, fazer o que, né? Trinha, trinha, trinha. Ô, velho, peraí. Carona, né? Carona? É, óbvio, velho. Você veio de carona, desmaiado. Ah, é, né, velho. Nossa, eu não tenho bom lembrança desse carro aqui, não, cara. Nossa senhora. Mas faz parte, mano. Faz parte, tá ligado? Já sofreu esse dente também, mano. É desse jeito mesmo. Você tem quantos na conta aí? Ah, mano, eu perdi a conta, tá ligado? Nossa, cara. Que... Eu acho que até agora foi dois, velho. Dois. É, teve um que eu tive que ficar de cadeira de roda, mano. É? E demorou tempo pra voltar a correr, entendeu? Mano, tô ligado. Faz tempo isso aí, hein? Faz tempo, faz tempo. Nossa, mas ainda bem que eu não fiquei de cadeira de roda. Eu imagino se eu ficasse de cadeira de roda, velho. Pega a esquerda aí, pega a esquerda aí. Nossa, você ia ver, mano. Você ia ver que desgrama que ia ser, velho. Nossa, velho. Pelo amor de... Era como, velho? Você não conseguia... O pessoal tinha que te lavar e tal também? Tá doido? Não, não precisava não, pô. Eu conseguia, tipo, de leve, tá ligado? Segurando nas paredes, nos corrimão, tá ligado? Ah, eu pensei que você dava só aquela empinadinha, assim, aquela ajeitada boa. Eu só ficava... Não, 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 não. Eu só ficava de cadeira de roda porque eu não podia ficar em pé e forçando. Eu tinha que fazer fisioterapia. Ah, entendi. Nossa, mas, velho. Imagina, ainda bem que eu não fiquei, velho. Mas aí? Ó, mano, mal fresco. Você não acha frescura, cara? Eu tô conseguindo andar e pá, nem cair, nem cair, velho. Ah, não é frescura, não, mano. Não começa a inventar moda, não. Ah, mano, mas sei lá, velho. Eu acho meio... Sem, sem tem porquê, velho. Por exemplo, mano, qual o problema de dirigir um carro automático? É só precisar fazer uma força pro pé e tal, pra frear e tal, de pá, tá ligado? E que o freio de mão é... Mas você vai fazer força de qualquer jeito, né? Mesmo que... Ah, mas nada a ver, velho. Deve um carro manual. Ah, mas não consigo. Eu não vou conseguir ficar sem dirigir, cara. Não dá, velho. Olha esse carro aqui, velho. Eu já tô querendo dirigir, velho. Fiquei mais. Ah, e começou. Começou, mano. Começou. Você acabou de sofrer um acidente, doido. Nada, velho. Eu fiquei um tempão lá, velho. Só comendo gelatina, velho. O mínimo é eu dirigir, velho. Tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Não, mas deixa só um pilote, velho. Não, mano. Não, mano. É melhor não, doido. Você vai acabar se prejudicando por causa disso aí. Tá parecendo a véia, mano. Parece na minha mãe, velho. Que véia, mano. Que véia. O médico acabou de te falar, velho. Que você não pode fazer nada de esforço, mano. Nem soltar pipa. Pelo amor, velho. Soltar pipa. Soltar pipa. Não, sentar pipa. Soltar pipa era sentado na cadeira. Aí, se eu tomar hello, sai, não corre por mim, entendeu? Entendi, entendi. Eu também gostava de soltar pipa sentado na cadeira, entendeu? Então, mano, mas aí. Tem como ser melhor? Ó, tipo assim. Vamos fazer o seguinte. Já que eu, sei lá, não tô com os movimentos muito certos e tal, né. Não sei nem como eu tô dirigindo. Você não quer me levar no canto aí, não? Só pra eu tentar? Eu, mano. Tô fora. Eu não gosto dessas paradas, não. E, rapá. Não. Te levar no canto? Como assim? Não, não é esse tipo de coisa, não. Você tá doido, rapá. Ô, sou sujeito homem, velho. É que levar o... Não, é com o carro, velho. Com o carro, velho. Falta entrar, velho. Dirigir o carro. Levar o carro? É, o carro. Ah, entendi, entendi. Véi, na moral, vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou parar ali no estacionamento. Aí você tenta, entendeu? Mas se você sentir dor, mano, tá ligado? Uhum. Volta a soltar pipa. Não fica andando de carro, não. Não. Não, beleza, beleza. Vamos lá. Tá ligado? Tem um estacionamento ali, ó. Debaixo do pi ali, que é filé pra fazer essas paradas aí. Ah, então beleza. Então vamos descer pra lá, já. Pode crer? Bora, bora, bora. Aqui. É pra quê? É aqui, ó. O estacionamento, tá ligado? Nunca veio aqui, não? Não, não. Acho que eu não tô ligado, não. Porque... Eu sempre paro lá por cima, tá ligado? Uhum. Mas é aí. É. Olha aí, ó. Cara meio que no meio ali, né, que não tem muito carro. Acho que tá suado. O negócio é o seguinte. Tem as ruazinhas, tá vendo? Aham, mas eu queria... Eu queria a mesma hora de dirigir meu carro, né, velho? Vai que acontece no seu, né? Alguma coisa, mas... Eu chamei ele pra vir pra cá, né? Vamos ver se aqui chega aí, velho. Vê se aqui. Aí, ó. Ai, ai, eita. Ó. Aí, ó. Cuidado aí, meu. Ó lá, ó lá, ó. Só falar no diabo que ele é ponto rabo, ó. Tá gastando, tá gastando. É, ele tem ponto rabo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Sem vergonha. Safado, ó. Ele aproveita, ele aproveita. Gasolininha tá barata lá, ó. Tá muito barata, né? Chega e faz zigue-zague. Chega e faz zigue-zague. Nossa, ah, a sorte que eu não posso fazer força, velho. Não pode bater em mim, hein? Não pode bater em mim. Não pode bater em mim. Não pode bater em mim. Não posso fazer força, senão eu te quebrava, moleque. Mas um dia eu volto, um dia eu volto, tá? Volta nada, rapaz. Um dia eu não volto, viu? Aproveitar, aproveitar, filho. Não, mas aí... Fazer o carro do TJ mesmo, vai que... Vai que eu bato mesmo. É, então, TJ. Deixa eu falar meu carro, né? Show, show. Entra aí, entra aí, entra aí no seu aí. Pode andar aí, pode andar aí, mano. Chega aqui, chega aqui no passageiro, senão vai que, né? Vai lá, pô, porque... Puxar o frente de mão, né? É, né? Espera aí, sabe? Dá uma olhada como o pai é o piloto, tá? Esse cara aqui tá com uns papos estranhos, mano. Esse cara aqui tá com uns papos estranhos, velho. Que papos estranhos? Você é doida, rapaz. Falou pra eu levar ele pro canto, pra ele tentar... É o quê, rapaz? Pega no feio de mão do tedioso aí, vai. Vai, bora, rapaz. Oh, vocês me respeitam, tá, velho? Oh, eu sou de família, entendeu? Cuidado que ele passa a mão boba aí, hein? Nossa, rapaz. Se eu tivesse com as pernas bolas, eu descia daqui, eu corria atrás de você até a praia. Até o mar, lá em cima dos tubarão, entendeu? Pra te quebrar, seu pagão. Pois que venha. Pois que venha, né? Se aproveita. Se aproveitar o seu escorregador de piolho já, ou o seu poço de... Ah, 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 ah. Era o porto de mosquito. Era o porto de mosquito. Cuidado que ele bota o seu frente aí pra te escutar aí, entendeu? Cuidado. Mano. Rapaz, cara, tá me chamando aí. Mais aí, Pedro. Comece a você dar uma pegada no frente de mão aí, tá? Vai aqui, né? Não, não, tá doido? Rapaz, mas fica tranquilo. Eu não gosto dessas coisas não, mano. Não, fica suave, pessoal. Quem nasceu piloto, morre piloto, entendeu? É como andar de bicicleta, cara. Isso aqui, ó. Ó. É... Mano. Você coloca a perna meio... Meio... Meio longe o banco, né? Nossa, tem que esticar aqui. Mano, você tá falando de quê? É o quê? É porque meus membros é cumprido. Meus membros é cumprido, mano. Que membros é cumprido, rapaz? É a perna, pô. Ah, bom. Então, peraí. Nossa, então. Aí fica lá embaixo. Nossa, que dor, velho. Rapaz, acho que você não tá conseguindo não, hein, mano. Não. Não, não é questão de conseguir, velho. É que tipo, minha perna tem que colocar a esquerda lá. E a direita... Ai. Nossa, minha barriga... Tô com a dorzinha na barriga, cara. Com a dorzinha na barriga. Aí, ó. Quer que eu tente aí, mano? Quer que eu tente aí? Tira ele daí, ó. Ajeitar o banco, ajeitar o banco? É. Puxa aí, puxa aí. Peraí. Não, não, pra trás não, pra trás não. Não, não, só. Aí. Peraí, peraí. Aqui, aqui. Aí, vou tentar, vou tentar. Vamos lá. Acelerar, né? Acelera? Acelera, né? Será que fala? Quer acelerar, né? Beleza. Peraí, peraí. Aí. Vamos sair, hein. Aqui. Aham. Foi, 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 foi. O cara tá gemendo aqui, ó. Peraí. Ué. Oxi. Ih, meu pé tá falhando. Seu pé tá falhando? Cuidado, mano. Cuidado aí, velho. Eita, pega. Peraí, peraí. Nossa. Peraí, peraí, peraí. Mano. Peraí, peraí. Aqui, pra cá. Nossa senhora. Nossa, velho. Quase pegou o carro aqui, ó. Mano, quase pegou o carro de trás, velho. Não, não. Calma aí. Uma hora a gente pega. Uma hora pega o jeito. Pega o jeito. Peraí, peraí. Caramba, caramba. Nossa, quantos que eu falei. Vai devagar, mano. Vai devagar, mano. Cadê a embreagem? Rapaz. Tem automática. Tem automática. Tá doido. Embreagem, peraí. Pegou a embreagem, soltou. Mano. Eita, peraí. Quer ir no seu carro, não? Não. Você é acostumado? Não, não. Ei, 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 ei. Ô. Eu tenho mecânica boa lá, ô Tidão. Se tu querer, velho. Pra que mecânica, rapaz? Meu Deus do céu. Eu tô começando a ficar com fruto na barriga, velho. Não. Fica com fruto na barriga, não, velho. Ó, ó. Que destrava. É piloto. Peraí, peraí. Então, ó. Agora eu vou dar uma Jeyton Sena, cara. Tá ligado? Peraí. Não, não. Precisa não, pô. Pode se matar. É o quê, rapaz? Precisa não, precisa não. Precisa da Jeyton Sena, não. Peraí, peraí. Agora, hein, mano. Aquela curva. Vou fazer pelo menos a curva, cara. Aqui. Soltou com tudo. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Vai, meu Deus. Mano. Acho que eu subi o bagulho aqui, velho. É, né? Eu também acho. Eu só acho. Peraí. Acho que eu não tô tão bom na rota, Jota. É, eu também acho, também acho, mano. Acho melhor você desistir dessa parada aí. Peraí, peraí. Ai, mano. Nossa, você tá dando a perna. Nossa, caraca, velho. Nossa, viado. Peraí, 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 peraí. Tinha que encostar no poste. É. É, peraí, não. Não vou ficar encostado no poste, não, né? Estranho. Mano, você tá com umas conversas estranhas hoje, velho. Que conversa estranha, Dudu? Tô falando só que eu vou encostar num bagulho aqui, velho. Que minha porta tá dando. Vira de costa pro negócio amarelo aí, ó. Caraca, mano. Você tá gemendo aí, Dudu? Você tá assistindo do que aí pro hospital? Não. Não, de novo que lugar não, velho. Não. Aí, Dudu, você tem que repousar, mano. Eu acho melhor você ir pra casa, entendeu? Ficar em casa, de leve. Que é a melhor coisa que você faz, mano. Daqui a pouco você tá de volta aí, mano, nas corridas. Ô, cara, na moral, velho. Não quero ficar sem dirigir, cara. Vou ter que ir de carona, velho. Pros bagulho, velho. Mas aí, mano. Ué, mas depois passa, pô, né? Sua vida não acabou, não, entendeu? Só você aguardar, mano. Vai, então, deixa lá em casa. Vamos lá, então, mano. Deixa, deixa sim, mano. Pera aí. Ô! Ô, Hitman! Ô, cabeça de nós todos! Ô! Planeta Terra! Vamos pra cá! Bora! Nossa, esse vagabundo tá com meu carro, hein? Esse cara tá gastando seus pneus, hein, mano. É, sim. Deixa ele, né? Só porque a cabeça dele parece um pneu careca. Vamos lá, vamos lá, velho. Nossa, velho. Mas e aí? Ô, velho. Nessa correria aí, nessas paradas, mano. De hospital e tal, eu não consegui nem te agradecer, velho. Você tá ligado que você salvou a minha vida, né, mano? Ah, mano. Foi só coincidência mesmo, tá passando ali, entendeu? Destino, né, velho? Ainda bem que eu tava passando ali, velho. Porque aquele carro explodiu, cê viu? É! Ah, meu carro explodiu, né, velho? É, ué. Caraca, cara. Mais um carro pra fala, mano. Não lembrava, não? Já tá esquecido desse problema, cara? É tanto problema que a gente já esquece, mano. Ó, é descendo aí, tá? A esquerda. Segue esse vagabundo aí, ó. Então, velho. Ele deve saber, né? Ele deve saber onde é, né? Ele deve saber, sabe, sabe. Então, velho. O carro explodiu, né, cara? Nossa, mano. Mano, imagina, velho. Se você não passa lá, velho. Já era. Não tinha força pra sair fora, não, mano. Eu ia ficar lá, o bagulho ia pegar fogo comigo e já era, velho. Tá ligado? Devo a vida pra você, mano. Tô ligado, mano. É a segunda vez, cara, que me acontece um bagulho assim, tá ligado, velho? De acidente, velho. Mano do céu, velho. Na moral. E aquele cara lá? Você acha que não foi ele, não? Meu Deus é comigo, cara. Então, velho. Não, velho. Sinceramente, velho. Eu não sei, velho. Sinceramente... Pra mim que ele não tem cara, velho. Sabe? Porque ele é um cara de boa, mano. Um cara de boa. E ele, confiante, ganhou a primeira corrida de mim, tá ligado, velho? Até perdi um carro pra ele, velho. Tô ligado, mano. Eu vou e, tipo, dança mancada aí, cara. Mas... Mas... Tem que confiar só em Deus, né, cara? Tem que confiar só em Deus, mano. É. E relaxa, mano. Relaxa. O carro é coisa material, mano. Depois arruma outro, tá ligado? É o importante que eu tô vivo aí, velho. Mas, velho. Falar pra tu que minha vida tá uma zona, velho. Tá uma zona aí, viu, velho. É. Ah, essas paradas assim, mano, sempre deixa a vida da gente uma zona, entendeu? Não, e começa uma coisa da errada e dá tudo errado também, né, velho? Dá tudo errado, mano. Dá tudo errado. Parece que uma coisa vai puxar na outra. Nossa, velho. É uma merda, velho. É uma merda. Aí, ó. Aqui? É a casa aqui. Aí sim. Caraca. A praia é simples, mano. Simplesinha a casa, mas... É da hora que é perto da praia, né, velho? Tô vendo aí, ó. Descê, descê. Mas, ó. Oh, sofrência. Sofrência o quê, rapaz? Sofrência o quê, rapaz? Ó. Todas. Tá fácil, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Ó lá. Ó lá. Peraí, peraí, peraí. Ó. Oxi. Ó que... Que cabeça. Parece que ele tá com a faca das pernas. Parece que ele tá com a faca das pernas. Tô na ideia de você não, tá? Sem vergonha. Tô de mal de você que você ficar acabando com esse pneu. Festinha aqui, festinha aqui vai ser massa, hein, mano. É, da horinha, né? Da horinha, né? Tá na festa aqui, filho. Queria te contar já. Faz aí. Rolou cada festa aqui, olha lá. É. Já rolou já? Rolou? Já rolou? Rolou ele aí, ó. Já rolou ou...? Rapaz, chega aqui, chega aqui. Mas e aí, tênis? Não fica muito esses caras não, mano. É... Esse é o papo, tá ligado, velho? É... Demorou, mano. Vou ter que meter o pé, tá ligado? Você vai meter o pé? Vou meter o pé, mano. Agora tem um... Tem um biscoito ali. Pra dar uma martigadinha. É o quê, rapá? É o quê, rapá? É o quê, rapá? Cê é doido, mano? Não. Tá certo, velho. Vai na fé. Mas e aí... Normalmente, obrigado por você, mano. E, ó... Você me salvou dessa, eu tô te bevendo um, hein, mano. O que precisar, velho. Seja com você ou qualquer pessoa que... Aí da sua... Sua família aí. Qualquer coisa que eu puder te ajudar, cara. Que eu puder te ajudar, eu quero te ajudar. Demorou, mano? Pra... Tranquilo, tranquilo, mano. Esquenta a cabeça, não. Esquenta a cabeça, não, mano. Mas e aí, mano. Se nós se encontra aí, cara. E é muito bom ter... A gente ter trocado essa ideia aí. Você ter me ajudado. Que a gente até... Cola mais junto, né, mano? Vamos ver se a gente... É, ué. É, contatos, né? Contatos, contatos, velho. Mas é isso aí, mano. Demorou, demorou. Outro dia você... Outro dia cola aí numa festa aí. Um churrasco aí pra gente dar uns tapas na cabeça desse bicho feio aqui, ó. Demorou. Se Deus permitir, eu vou tá aí, mano. Como assim Deus permitir, né? Vai tá aí, sim. Tá aí, sim. Parceiro. Falei, falei. Tipo... Você vai ficar careca pra sempre ou... O cabelo cresce ainda? Não, pô. Vai crescer, velho. Tem um tempinho aí. Não, tava olhando aqui, ó. Arranhando teu carro aqui, feio. Aqui, ó. Arranhando. Nem me fale, não, mano. Nem me fale, não, mano. Não, não tem nada, não. Valeu, valeu, teu jato. Valeu. Valeu. Vamo junto. Rapaz. Esse maluco é louco, velho. O maluco é... Sai, sai, sai cantando. Sai cantando aqui, né? Mas e aí, velho? Ele falou alguma coisa que ia dar o biscoito, velho. Por isso que ele tá... Tá apressado, velho. Falou que ia mastigar... Que mastigar, não sei ver. Que ia dar. Algum coisinho. Algum coisinho. Mas e aí, velho. Velho, a gente brinca em Taos ou... O aeroporto de mosquito. Mas... Tá ligado, né, mano? Então. Se não fosse esse cara aí, velho. Já era, sabe? Já era, velho. Te salvou, hein, mano? Você louco, velho. Nossa, velho. Ei, cadê você lá? Cadê você? Não, eu quero saber cadê você lá pra me salvar, né? Tá vendo? Depois você vem e fala que é meu melhor amigo. Nem salva minha vida. É. Não, porque eu liguei pra ele, entendeu? Eu liguei pra ele, velho. Ah, ligou pra... Aqui pro cê, ó. Aqui pro cê, ó. Aqui pro cê que cê ligou pra ele. Aqui pro cê aqui, ó. Não pode bater em mim. Não pode bater em mim. Nossa, velho. Cê dá sorte, cara. Cê dá sorte. Mas uns tapinha quando cê tiver dormindo, eu consigo, tá? Pegar aquela raquete lá e dar o pau na tua cabeça. Tá maluca a raquete, rapá? É. Raquete não. Aproveitar e pegar os primilongos que tá na sua cabeça aí, ó. Mas aí, te falar, velho. Sai, meu do céu, velho. Vai ficar de mal agora. Vai ficar de mal agora. Vai ficar de mal agora. Que bota. Docinho. Cê sai minha namorada agora. Fala nisso. Fala em namorada, cara. Nem... Não gosto nem de pensar agora. Meu amigo. Tá rindo o quê? Tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Solidão é companheira recente. Nossa, cara. Na moral. Cê tá dando risada, cara. Era pra eu ter morrido. Tô sem namorada, sem carro. Sem... Não consigo dirigir. Quando eu penso que tô na merda, vem tu e supera, assim. Nossa, mas isso, isso. Cê acha da hora? Cê acha engraçado isso? Ah, eu fico feliz porque... Rapá, rapá. Mas vamos falar uma coisa pra vocês, entendeu? Vou falar uma coisa pra vocês. Sincero coração. Entendeu? Porque, ó. Eu prefiro não dirigir. Tá ligado? Ficar com a bunda. Parecendo que foi atropelado. Sabe? E tal, assim, pá. Ficar sem namorada. Do que perder a minha namorada pro Zé Droguinha, cara. Na moral. Pro Zé... Não, Sam. Pera aí, Sam. É brincadeira, velho. É brincadeira, velho. É brincadeira, velho. Pera... Oh... Ah, tá fácil. Tá fácil, assim. Tá fácil, assim. Agora cê tá dando uma de mim, agora. Cê entra no meu carro e sai fora. Sai de trânsito caramba, velho. Vai. Desce desse carro. Cê é doida, rapaz. Desce desse carro aí, velho. Para, para de cara. Sai daí, sai daí. Tô brincando, velho. Tô brincando. Cê não pode falar desses caras aí, velho. Isso é tudo sentido, velho. Ah, ah. É pegar pesado, né? Pegar pesado. Bagulho é o seguinte, bagulho é o seguinte. Eu tô brincando contigo, tal, tudo. Mas que importa que tá bem, velho. Tá bem, velho. É, não. Com certeza, velho. Logo aí. Tá meio ferrado aí, mas... Eu chuto sua bunda. Logo mais, logo mais. Aham. Fica com saudade, não. Fica com saudade, não. Fica com pior. Fica com pior lá. Esquema antigamente lá. Também, né, velho. Mas... Tá graças a Deus aí, velho. Que tu tá andando tudo certo. Mano, mas... Eu tô numa pira de perder carro, né, viado? Urra! Verdade, né? Você tá perdendo tudo esse carro. Mano, perdi o Eclipse pro cara. Agora vem a BM. Mano, e o pior, viado. Ainda bem... Ainda bem entre aço, né? Que eu perdi o meu BM. Ainda demais. Que é novinha. Você acabou de arrumar, velho. Acabou de arrumar o carro, velho. Urra, velho. Perdemos um carro, mano. Mas imagina se fosse um GTR, viado. Mano, ainda bem, velho. Que não foi com ele, mano. Nossa, mano. E eu ia com eles, tá ligado? Pensa, velho. Pensa com... Nossa, eu troquei de última hora, velho. Nossa, cara. Se fosse bem. Meu Deus, mano. Mas e aí, velho. É isso, mano. Tô de boa. Tô de volta. E mais forte do que nunca, tá ligado, velho? É. Não, por enquanto não. Mas... Quando eu voltar, velho... Tá de pé. Tá valendo. É. Tô de pé. Tô valendo, velho. Vai ser difícil de deitar de novo agora, velho. Não tem papo de rasteiro, não, velho. Então, ó. Então, velho. Assim que... Assim que... É... Eu tiver de boa nas pistas de novo, mano. Eu vou cobrar esses caras e eu vou pegar... E aquela revanche não valeu não, né, velho? O cara... Não, não valeu, pô. Então eu vou pedir a revanche pro cara lá de novo lá, velho. O pessoal da faculdade deve estar me zoando agora, hein, mano. Não, os moleques lá estavam assustados, velho. Os moleques eram assustados, filho. Então... O cara explodiu, né, mano? Nossa... Era pra ter morrido, cara. Você tem ideia disso? Mas, velho. Mano, eu tô de pé e nada, 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 nem ninguém me derruba de novo, entendeu? Ai, cacete! Ai, caraca! Ai, ai! É! Talvez não! A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora! Viu agora? Nossa, velho! Ai, que dor, velho, que dor! Então, vamos entrar lá dentro lá que já tá até... Bora que tem que comprar um bagulho pro meu cabelo lá, pô. Beleza, beleza. Que cabelo? Xampu, cabelo? Eu vou botar aquele bagulho... Não, eu vou comprar aquele bagulho lá no Mercado Livre, pô. Que queira esse cabelo? Ah, não funciona não, tá ligado, né? Tá ligado. Funciona assim, pô. Só pra lá, só pra lá. Então, vamos lá... Sempre ao passo...